Olha que cara de pau, que mina mentirosa, fica toda excitada quando houver censura, girl Head of the money, don't give a shit, teu place in the mess, I can't hit, I ain't stopping at the way the vision is I'm needing it more if I can, I'm sending the money, keep moving, I'm trying to be better, I'm moving, fight Hit your ass like fucking second, pop a man, so no less Nada, senta, fica contra e a chata na pica, na bicha, foi a verdade do que na fã De brancinha vai ser nada, é ficar contra a chata na pica, na bicha, foi a cara, na bicha, foi a verdade do que na pica, na bicha, foi a verdade do que na fã Na frente da família, ela fala mal de nós, diz que odeia favelada, e só fica com playboy Fight the money to pay? At君方, esse porte do pães aqui, I don't give a shit, do pães aqui Fight, 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 50% I'm needing it more if I can, I'm giving it money, keep moving Fight, 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 fight sue a man, so no less Get in stock, boy, we feel a flash, com a drago, foi a verdade do que na fã De brancinha, fui through your head, trousers spoke aicating flush, can a dis окje, cheque, na bicha, foi a verdade do que na fã O que é isso?